Todos os dias nesta fábrica de Berlim são produzidas 120 mil máscaras do tipo FFP2, as consideradas mais seguras contra o coronavírus. A empresa que as produz chama-se Your Mask. Foi fundada em abril, mas só começou a produzir em novembro. Matati Erdink, dono de uma pequena empresa de joalharia, decidiu entrar no negócio com os dois irmãos, depois de perceber que era difícil comprar máscaras de boa qualidade. Da ideia passou à ação e a partir daí tem sido sempre a subir. Eu disse, temos de produzir as nossas próprias máscaras, tem de ser possível, de preferência aqui na Alemanha, devem ser fabricadas aqui e hoje temos a nossa própria produção. Atualmente a empresa tem 70 empregados que trabalham em dois turnos de 8 horas, 5 dias por semana. Em abril esperam estar a produzir 24 horas por dia, com o objetivo de chegar às 250 mil máscaras por dia. Não vai ser suficiente para toda a Alemanha, mas estamos a fazer a nossa parte. Com certeza queremos poder dizer que estamos a produzir tanto quanto possível para que o máximo de pessoas possa ter a máscara e fique protegido. Estamos a fazer a nossa parte contra o coronavírus. As novas regras agora em vigor na Alemanha estipulam que as máscaras médicas, cirúrgicas ou FFP2, são obrigatórias nos transportes públicos e supermercados, em detrimento das máscaras de pano. Isso significa um grande aumento no mercado potencial da Jormask, uma aposta acertada para os três irmãos. A Alemanha é o primeiro país na Europa a tornar as máscaras clínicas obrigatórias, uma medida que pode em breve ser tomada também pela França, com o objetivo de lutar contra as novas variantes do vírus. Digo sempre que tudo é possível, basta crer. Sabia que iria haver a procura. Neste momento estamos felizes por teremos chegado a este ponto. A pandemia foi devastadora para muitas pessoas e empresas, para outros foi uma oportunidade de negócio. Quem poderia pensar há um ano e meio que as máscaras faciais seriam uma oportunidade de negócio? A pandemia mudou muita coisa, incluindo para as startups.